Esse é o resultado final da restauração do TDE 7512 Alpine na função rádio. Memória 1, gravada. Memória 1. Memória 2. Controle de graves. Controle de agulhos. A função tape foi substituída pela função bluetooth. Para acionar a função bluetooth é necessário colocar uma fita no cassete. Assim ele passa a funcionar o aparelho com a função bluetooth. A fita vai servir apenas para acionar o sistema mecânico. A placa bluetooth que foi adicionada dentro do aparelho, o nome que aparece na lista de dispositivos a ser emparelhado no bluetooth, é HWBT. Por enquanto ela não está ativa. Assim que eu coloco uma fita cassete para acionar o sistema, a fita não vai tocar não. O motor não está ligado, não tem correia. Apenas o sistema mecânico vai acionar a chave que vai ligar o bluetooth. Agora a função bluetooth já está acionada. Automaticamente, como já estava emparelhado o dispositivo, ao engatar a fita na mecânica, ele já conectou para a áudio a função bluetooth. Selecionando uma música no smartphone. A fita é apenas para acionamento da função bluetooth. Um vídeo rodando no youtube e o som sendo transmitido para o Alpine na função bluetooth acionada através do cassete. A partir da hora que você ejeta a fita do cassete. Bluetooth mode. The bluetooth device is connected successfully. Com o vídeo rodando no youtube. A alge-tar a fita. O bluetooth encerrado, a conexão capa usada. Esse foi o resultado final da restauração do rádio Alpine. Agora com a função bluetooth e rádio, ao invés de toca-fita e rádio. Alguns veículos da Fiat vieram de fábrica equipados com esse tipo de equipamento. Não exatamente esse modelo, mas outros muito semelhantes. Ganhou com isso o apelido de gelinho, por causa dos botões verdes no painel. Olha essa ferrugem. Veremos se dá para salvar o aparelho ainda. As correias se desmancharam. Uma parte da placa está em bom estado. Já a outra parte. Vamos ver o que vai dar. A carcaça já foi lixada e aplicado ferlicon. Esperando secar. Continuação ou prorrogação do serviço de restauração do Alpine. Aqui está sendo realizada mais uma limpeza, polimento de algumas peças. Mas a parte com certeza deu mais trabalho. Foi retirar a ferrugem dessas peças. Foram uns dois dias de serviço para lixar onde está aquelas marcas ali que tem a ferrugem mais funda. Depois aplicar o ferlicon para aplicar o prime aqui. Que é um fundo para ser pintado em cima. Só que eu não vou pintar em cima. Porque isso aqui se assemelha muito a cor original. Quando o aparelho é galvanizado. Então assim não vai enferrujar no mesmo lugar tão cedo. E dá uma aparência legal. Um lugar que não aparece mesmo. Fica atrás do painel. Desapareceu bastante a marca da ferrugem. Se eu aplico massa para tampar as regularidades. Ou só dou mais camadas de prime. Até aquela ondulação ali do furinho que fez a... Não chegou a fazer um furo né. Mas baixou o material ali. A oxidação. Continuar a montagem agora. E em seguida eu vou ver se eu instalo uma placa bluetooth ou não. Analisar o circuito. Retornando com o Alpine para a instalação da placa bluetooth. Afim de terminar a restalação. Vou ligar ele. Vereadora Dulce Amaral. Está sinalizado em uma rádio aqui da cidade. Humildade e dedicação. Aqui está a placa bluetooth. Esse aqui é um circuito integrado regulador de tensão. Aqui é um conversor DC-DC de 5 para 5. Entra 5 volts. Regula e isola para 5 volts. Podia ter colocado 12. Podia. Eu tinha esses aqui. Resolvi aproveitar. Se colocar o 12 para 0,5 não precisa do regulador de tensão. Ele está sendo alimentado. O regulador de tensão. Pelos fios que alimentam o motor do tape. Então quando eu colocar a fita. A chave interna da mecânica aciona o motor. Que por sua vez não vai funcionar. Porque não está ligado os fios. Quem vai funcionar é a placa bluetooth. E o som que é gerado pela placa bluetooth. Depois de sincronizar o parear com o telefone ou outro dispositivo. Vai ser enviado para a placa do amplificador. Tentei colocar aqui junto os fios do cabeçote. Mas tinha que usar um resistor de 1 mega ohm. 10 mega ohms. Capacitor para evitar algum ruido. Ou baixar um pouco de grave. Então eu achei esse ponto da placa aqui. Aqui embaixo tem dois pontos na placa. Aqui tem o canal esquerdo e direito. Eu coloquei um capacitor. Porque ele estava entrando muito grave. Fiz os aterramentos. Um aterramento é o da entrada do regulador. Que é o mesmo do motor. E o outro aterramento da entrada de som. Eu fiz aqui na placa. Que vai conectar os fios do cabeçote. Para o pré-amplificador. Mas veja bem. Esse ponto aqui da placa. Que eu estou ligando o som. Não passa pelo pré-amplificador do cabeçote. Vê se não. Ele aumenta muito o volume. E tem que fazer queda depois. Com resistor. Com capacitor. Eu só fiz um capacitor ali. Para a isolação. E filtragem de muito grave. A placa agora está desligada. Vou aumentar o volume aqui. programa de tarifa zero. E com isso Paulo. Nós temos também uma economia na saúde. Através da redução de acidentes. Temos com isso. Bluetooth mode. O dispositivo Bluetooth está nos conectando sucessivamente. Ele já entrou com o áudio do telefone que está aqui. O áudio gerado pelos maçones. Ele já está sincronizado com a placa. O aparelho está em tape. Deixo os canais ligados. Esse é um vídeo do canal. Que eu uso para fazer testes aqui. Com músicas sem copyright. Um canal. Outro canal. Tirar tudo. Tirar o gráfico. de acordo com o que eu estava esperando. Então agora. É. Fixar as placas. Fixar a placa do microf. A mecânica do toca-fita. Que não vai ser usada. Para outro vídeo do canal. Ali. Fixar a placa. Fixar o conversor DC-DC. Está aqui para ajudar a filtrar um pouco de ruídos. Olhando a fonte do rádio. A fonte da placa Bluetooth. Para não acontecer um looping de terra. Ou de interferência qualquer. O consumo é baixo. Mas eu vou fixar isso aqui em uma chapa. Fixar a mecânica. Para dissipar um pouco do calor do 7805. Pois eu retorno. Mostrando o resultado final da restauração desse Alpine. Essa vai ser a disposição dos componentes da placa Bluetooth dentro do rádio. Conversor DC-DC. Regulador de tensão. Placa colada no fundo do rádio. Conectado. Justras 11x 4x siu scanu. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A fita não roda. Não tem correia. Não tem alimentação no motor. A fita está aqui somente para acionar a função Bluetooth. O inconveniente é que tem que andar com uma fita junto com o aparelho. O legal é que muita gente pode até pensar que esse som está saindo da fita. Na realidade, o que está funcionando aqui é a placa Bluetooth. Depois da restauração, para não ficar a caixa só com a pintura, eu consegui aproveitar a etiqueta original de cima e imprimi um abaixo, só para expor alguma das configurações do rádio. A intenção não foi imitar nem fazer uma réplica tentando passar pelo original, só fazer uma cópia de como era. O aparelho não ficou exatamente igual à versão original, quando a caixa é anodizada ou feito um tratamento antiferrugem, mesmo dando muito trabalho, ainda ficou do meu agrado. E para não ter um custo alto, eu fiz essa pintura, fiz o tratamento na lata, para tentar fazer não enferrujar mais. Esse resultado me deixou bastante contente, apesar de dar muito trabalho. Neste vídeo, eu postei a instalação, reparos e instalação da placa Bluetooth no rádio da marca Alpine. Este modelo 7512 foi utilizado pela montadora Fiat nos modelos Uno Turbo. Ainda tem aqui para postar no futuro mais aparelhos clássicos desta conceituada marca. O Alpine modelo TDM 7531, que foi utilizado nos Fiat Templa Turbo, entre outras marcas e modelos. O Alpine 7513, também presente no Fiat Uno.5R e Templa. E mais uma gama diversa de montadoras que utilizaram.